O que é que você tanto olha aí pro celular, menina? Lá nessa tela, Gianni. Aqui, ó. Toma o seu café, toma. Leite, duas colherzinhas de açúcar, que nem você gosta. Come, Gianni. Onde é que meu pai tá? Ai, saiu. Saiu? Como assim saiu, mãe? Por que que ele saiu? Não sei. Foi trabalhar. O patrão disse que precisava dele. Mas nunca precisou dele. Será que vai voltar? Claro que ele vai voltar, Gianni. Isso não acha estranho, não? A pessoa sai assim depois de tanto tempo. Olha, eu tô me sentindo enraizada aqui nessa cozinha, Gianni. Sei nem mais se eu quero sair na rua. Aliás, eu não sei nem mais... Sei nem mais se eu sei sair na rua. Ai, o que que você vai querer pro almoço hoje? Não sei, não sei. Quer espaguete? O que você quiser. Fala aí, Gianni. O que que você quer comer pro almoço, meu filho? Mãe, eu não sei dizer agora o que eu quero comer depois. Eu faço espaguete? Ah, faz espaguete. Depois você não comer? Come espaguete. Hum, ó. De uns tempos pra cá, você nunca come o que eu faço pra você. Antigamente você comia tudo, menino. Antigamente, inclusive, você só comia o que eu fazia pra você. O que que houve? Você mais cozinhar, é? Sabe cozinhar sim, mas sabe cozinhar fazer tudo. Eu fiz a receita lá que eu peguei no jornal, você nem tocou na comida. Nem lembro de ontem ter sido especial. Tô de igual nessa merda aqui. Ô, Gianni, você tá apaixonado? O que? Ela é filha do homem da mercearia. Como assim? Tá viajando. Ó, Gianni, ela gosta de você. Por que você tá falando isso? Ela me disse. Eu mostrei uma foto sua pra ela, ela me disse que ia seguir você. Por que você fez isso? Vocês estão namorando? Ô, Gianni, vocês estão namorando? Quem é? É o pai? Não, pode ser. Porque o pai tem a chave. Vai ver quem é. Se for pra você, o que eu falo? Vai ver quem é. Ai, Gianni, eu vou não. Quem será? Não sei. Vai ver que é teu pai. Vai ver que ele, não sei, vai ver que ele perdeu a chave. Ou você comprou alguma coisa, esqueceu de buscar. Talvez. Abre lá. Vai. Ô, Gianni, você vai assim? Não, enche. Moramos. Não, 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 não. Escuta, escuta isso. Você pediu moramos, Gianni? Eu não pedi moramos. Olha aqui, eu não pedi moramos. Calma, calma. Só só o moramos. Calma, não sei. Me fala. Eu só não pedi moramos. Gente, e eu achando que era seu pai. Eu não pedi moramos. Eu não pedi moramos. Eu não pedi moramos. Eu não pedi moramos. Música 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 Como assim você vai ter que sair hoje? É, vai ter que trabalhar. E vale a pena eu sair pra trabalhar? Tem que trabalhar, não é isso? Tem que ganhar dinheiro. Ué. Eu tô nervosa, só que saber que você vai sair. Eu também tô nervoso, mas eu vou procurar não pensar nisso. Tem alguma notícia no jornal dizendo que já pode sair hoje? Ah, não. Justo hoje. O que tem hoje? Vai ter que comprar os espumantes. Por quê? Ah, porque é o nosso aniversário de casamento. De novo? Não. Eu encomendo o bolo, já que você vai na rua, você compra os espumantes. Eu não sei se eu vou conseguir comprar. Não, não. Tem festa sem espumantes. Ah, a gente faz a festa só com bolo. Você quer se embebedar, né? É isso. Quer se embebedar. Só eu? Você não quer? Impressionante que você, desde garota que é isso, só queria se embebedar. Você é que me fazia ficar bêbara! Você só gosta de mim com o lindo bêbara! Pô, é melhor eu indo pro trabalho. Vai, vai, vai. Se só não volta tarde... Vem a hora que terminar o trabalho. Olha, fala pro seu chefe que é o nosso aniversário de casamento. Eu não posso falar isso pra ele, senão ele vai achar que eu não quero trabalhar. Ai, você quer? Claro que eu quero, eu só tô com medo. Ah, não tô falando o que você quiser. Só não volta tarde, tá? Tá bom, eu não venho tarde. E traz o espumante. Tá bom. Dá um abraço. É que eu não sei se a gente vai conseguir se abraçar quando você chegar. O presente, o que você quer de presente? Nada. O que foi que eu te dei no ano passado? Eu não lembro, vai, 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 vai. Vai pro trabalho, vai. Só não volta tarde, tá? Tá, ano vem tarde. E traz o espumante. Tá bom. Que bolo que eu compro? É, eu compro o bolo que você quiser. Eu gosto do bolo de morango. Então compra o de morango. Esqueci as chaves. No trabalho? Não, em casa. Você tem certeza que você não esqueceu no trabalho? Tem. Eu nem fui pro trabalho ainda. As minhas chaves estão aqui. Chaveiro de passarinho. Não tô vendo as suas chaves. Então você perdeu as chaves. Estou em casa. Se você perdeu as chaves, a gente vai ter que trocar a fechadura. Eu não perdi as chaves. Será que foi a filha do homem da mercê? A mercearia que trouxe esses morangos? Não sei. Pra você, Gianni? Olha, eu não sei, Gianni. Mas eles caíram feito uma luva. Fazer um bolo com eles. Tá bom. Ou você quer guardar pra você? A gente guarda tudo quando tá apaixonado. Não, eu não tô apaixonado. Ai, Gianni. Essa filha do homem da mercearia, mas ela é tão simpática. Olha, converso de tudo com ela quando eu faço encomenda. Você tem o telefone dela, meu filho? Sei lá. Hoje eu falei de você. Você não deve falar de mim com gente que você não sabe quem é. Eu não falo de você com gente que eu não sei quem é, meu filho. Não é a primeira vez que você fala de mim com gente que você não sabe quem é. Eu sei quem ela é, tá? Ela é muito boa moça. Tá sofrendo, olha. A mãe dela foi embora, sabe que filho levou. Agora ela tá ajudando o pai lá na mercearia. Já acabou? Mas ela é tão bonitinha, Gianni. Olha. Ela sabe costurar, sabe passar, sabe cozinhar. Ah, meu filho. Ela sabe fazer tudo. Ela é perfeita. Por que você não manda uma mensagem pra ela, meu filho? Ela até já curtiu uma foto sua. Que foto? Uma. Você na rua. Fota antiga isso aí. Bons tempos. Ô, Gianni. Por que você não vai lá na rua falar com ela? Assim, quando tiver tudo liberado, você puder sair na rua, vocês vão poder se encontrar. Ou então você convida ela pra ver quem casa hoje, Gianni. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó. Seu pai já saiu mesmo? Você fala pra ela. Essa geladeira, falei com teu pai já. Fala pra ela. Que são os nossos anos de casados. Convida ela pra jantar aqui em casa. Sai, desencosta, menino. Enche. Enche. Aliás, Gianni, eu não sei não. Teu pai... Tira a mão, garoto. Ai, como teu pai tá demorando. Ai, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa com ele, Gianni? Não, não aconteceu nada com ele, irmã. Ai, quero que aconteça nada com teu pai hoje. Mas não vai acontecer nada com ele hoje. Hoje, não pode acontecer nada com ele. Mas não vai acontecer nada com ele hoje, calma. Posso fazer o bolo? Pode. Ai, hoje a gente vai se embebedar. Teu pai. Teu pai adora me ver bêbada. Aliás, teu pai... Ô, meu filho. Ô, meu filho. Teu pai gosta de me ver bêbada. Mas tá tudo bem, meu amor. Ai, Gianni, sei não. Sei não, Gianni. Vê aí no celular. Vê. Tô sentindo uma coisa por dentro. Vê aí se aconteceu alguma coisa com ele. Não vai ver ou não aconteceu? Não aconteceu. Morreu ninguém? Ninguém. Então ele vai voltar daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxe, você, hein? Oxe, você tinha dito que não vinha tarde. Acabei tarde de trabalho. Podia ter dito que era o nosso aniversário de casamento. Eu disse. O que ele falou? Nada. Fez de conta que não era nada. Ô, Johnny. Ô, Johnny. Johnny, Johnny, fala com teu pai. Teu pai tá em casa. Eu posso tirar? Pode, pode. Tá com vergonha. O quê? Tá sabendo não? Johnny tá namorando. Ah, não, não. É. Que bom. Você quer? Não, quer. A filha do homem da mercearia. Eu sei, eu conheço ela. Não, eu sei que você conhece ela. Pô, por que ela ajudava lá o pai e a mãe na mercearia? Aliás, você descobriu o que aconteceu com a mãe dela? Não. Sumiu. Cansou da família. Não se fala mais nisso. Tô com fome. Não, espaguete tá pronto, não dá, não. Tô com muita fome. Quer um tomate? Não, não. Ah, come um tomate. Tem um canto aí. Eu não quero tomate. Olha, tomate faz bem... Eu li no jornal. Você trouxe tomate? Ah, trouxe. Vamos brindar? Tá quente. É melhor eu botar pra gelar. Que orgulho! O que é que ele tem? Ai, tô cansada, tá... Trabalhou até tarde. Tava acostumada a trabalhar até tarde assim. Ele não tava trabalhando, mãe? Tava trabalhando sim. Ele me disse que foi trabalhar. Você não tá vendo que ele tá fedendo a vinho? Ah, se puder, bebeu um pouco, mãe. Percebe-se que ele foi trabalhar. Onde é que você foi? Mijar? Não, tô falando de hoje à tarde. Não encha. Ó, não é pra comer ainda. Por que tirou do forno, então? Tá namorando, hein? Tá namorando! Ninguém chega. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Esse menino aí vai acabar saindo de casa, hein? Ninguém na idade dele aguenta ficar trancado o tempo todo assim dentro de casa, não. Vai acabar saindo. Tô te falando. Dá mais assim, isso de namoro. É um bom garoto. Hoje é dia de festa aqui em casa. Toma. Açúcar. Põe mais açúcar. Já pus. Quanto? Duas colheres. Põe mais uma. Tá muito quente? Acho que não. Então prova. Tá bom. Muito doce. Falou pra colocar mais açúcar? É não tanto quanto você botou. Põe mais café. Tá amarro isso aqui. Falou pra eu colocar mais café? É, colocou demais. Aí tá no bag. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Não dá pra beber nisso aqui. Essa xícara aqui tá... Tá fedendo isso aqui. Chega na pôr disso aqui. Não dá pra usar essa merda. Porra, deixa eu... Lavar a louça. Antes de mostrar a minha a sua farinha, eu vejo. Lava as xícaras você. Eu nunca soube lavar a louça. Se eu não sei lavar a louça, Lava as xícaras você... Não grita! O que será? Isso aí fala pra sua mãe atender. Mãe! Abre a porta! A porta! A campainha! Gente, cadê ela? Não vai atender! Mãe! Cadê ela? Sei lá... Mãe! Vai ser um palco na porta! Mãe? Mãe é! A campainha! Mãe? Que coisa estranha... O que tá acontecendo? Cadê ela? Tchau! Rapazes! C Polynesian... Onde é? Cê sabe que dia é hoje? O mesmo dia ontem. Hoje é meu aniversário de casamento com sua mãe Ah Você lembra o que eu dei pra ela no ano passado? Ela não tava aqui Desapareceu faz tempo Ela não desapareceu Até hoje Ela tá fora por causa do trabalho dela A mãe não trabalha fora, pai, nunca trabalhou Não tem porque ela ter ficado um mês fora por conta do trabalho Muito menos um ano ou mais Não faz um ano Faz um ano hoje, pai Faz um ano hoje que eu tô aqui dentro dessa casa esperando ela voltar Sem sanduíche, sem café com leite Eu faço pra você também Você compra na mercearia, cara Isso não é verdade Saudade nela O que é isso aí na sua mãe? Sanduíche Onde lá que é o celular? Vamos começar um pouco Vamos fazer isso amanhã Hora de dormir Eu já não durmo Por quê? Eu quero estar acordado quando ela chegar Saudade dela Saudade dela Saudade dela Música Música Música